Ele que faz a pista, que pega os malotes e volta de novo Tu sabe que o papo tá reto, o papo não é doido e uma da verdade Tô de enxantar o ícone, tu tá falando, não sou da atividade O mosquito também tá ligado, porque na mexeira eu tô envolvido A faia do bote tá viva, não esqueça o marreta e até doa pico Seu equipamento não é veneno, tu sabe que eles que puxam o ponte Inverno na comunidade da onda, eles são o vieram de longe Tem que trocar, tem que trocar, tem que fechar Seu equipamento não é veneno, tem que de combate E o jogo do sol, então aperta o instante Tem que trocar, tem que fechar Seu equipamento não é veneno, tem que de combate E o jogo do sol, então aperta o instante E o jogo do sol, então ele que desce com a onda de salção Ele que faz a pista, que pega os malotes e volta de novo Tu sabe que o papo é reto, o papo não é doido e uma da verdade É um batismo não é o vidro, tá faltando todos os vagos da atividade O chico também tá ligado, pro cano mexeira eu tô envolvido A faia do bote da viva, as canções de na venta e pelo amigo Equipamento não é veneno, tu sabe que eles que puxam o ponte E o perro da comunidade da onda, eles são o vieram de longe Tem que trocar, tem que fechar Seu equipamento não é veneno, tu sabe que eles que puxam o ponte Seu equipamento não é veneno, tu sabe que eles que puxam o ponte E o jogo do sol, então aperta o instante Tem que fechar, tem que fechar O jogo começou, aperta o instante, tem que trocar, tem que fechar O jogo começou, não aperta o instante, tem que trocar O jogo começou, não aperta o instante, tem que trocar o instante O jogo começou, não aperta o instante, tem que trocar o instante O jogo começou,any, trocar o instante, tem que trocar o instante O jogo começou, aperta o instante, tem que trocar O jogo começou, não aperta o instante, tem que trocar o instante